Quando vou fazer uma estimulação ovariana, qual é o objetivo de estimulação ovariana? Nosso cérebro sente que ele tem vários folículos mais pequenininhos e ele estimula, faz uma força para que desses pequenos, em vez de crescerem 20, cresçam 3, 4, mas que depois só o melhor continua, então o cérebro fica se acalmando e tranquilo e diz, olha, já cresceram alguns folículos, vamos deixar aí tranquilo e vamos deixar para ver quem que é o melhor desses 2 ou 3 e ovulação. Quando vamos fazer a estimulação dos ovários, o que a gente pretende é a força natural, já que ele estimula lá no começo, só que em vez de que ele fique calmo depois e diga, já cresceram 3, nós vamos estimular mais e mais ainda, para que se temos 6, se temos 10, esses folículos cresçam e é aí onde nós vamos poder aproveitar o EFSH natural, natural ou aplicar injeções. E as injeções são o quê? EFSH. Doutor, mas se EFSH alto e eu tenho poucos folículos e meu EFSH está muito alto, tipo 20, 30, será que adianta eu injetar mais EFSH ainda? Não, não adianta. Porque se você já tem um EFSH de 20, é realmente porque teu cérebro, ele já está percebendo que você tem pouquíssimos folículos e ele sozinho já está dando uma estimulação altíssima. Então, será que vale a pena colocar mais injeções? Isto é um ponto importante que às vezes você pode questionar o que fazer neste momento. E é aí onde os indutores, às vezes, eles não conseguem nos ajudar, porque se nós temos um EFSH muito, muito alto, tipo 20, 30, e tomamos o indutor da ovulação, ele vai fazer que o EFSH aumente mais ainda. Mas estamos falando de casos que o EFSH está muito alto, no qual eu tenho ciclos irregulares e longos, talvez, com o EFSH já alto, o indutor, ele faz que o EFSH aumente mais. E se ele já é um problema, ele pode criar mais problemas e talvez eu não tenha folículos nem com indutores. Porque se eu exagero com o indutor, se eu exagero com as injeções, meus folículos que não estão preparados nem vão crescer. Mas o que nós fazemos aqui, por exemplo, e aqui vocês estão vendo um tipo de estimulação que utiliza comprimidos e utiliza injeções. Este tipo de estimulação se chama mini-FIV ou mini-IVF, ou mínima estimulação. O que quer dizer? É importantíssimo que quando temos mulheres com EFSH que estão um pouco mais alto, a gente entenda qual é o nível que ela tem. E os indutores, por exemplo, eles falam para o nosso cérebro, olha, está bem que tem pouquinhos folículos, então que você tenha estimulado um pouco. E nós vamos fazer o seguinte, te damos o indutor, mas não sabemos que o EFSH não está tão alto, o EFSH tem que ter sido avaliado e controlado, se ele não está tão alto, nós vamos ver também a quantidade de folículos que ela tem e vamos usar, sim, o indutor de ovulação para tentar manter essa força. Para que, por mais que a gente não tenha 15 e 20, mas temos 3, 4 folículos, essa força natural, esse EFSH natural vai se manter e nós vamos conseguir aproveitar aqueles 2, 3, 4, 5, 6 folículos. E se o cérebro não está conseguindo o EFSH natural estimular o suficiente, vamos colocar também injeções. Então, quando a gente fala de mínima estimulação, nós falamos de personalizar tanto o uso do indutor como as injeções, segundo o teu nível natural, e aí sim nós vamos ir complementando. E por isso que em muitos casos, quando os protocolos são feitos em mulheres com EFSH alto que não têm controle hormonal, se o EFSH está muito alto e está naquele momento no qual não teremos folículos para crescer, não adianta usar dosagens máximas, não adianta usar o dobro do indutor, porque se o folículo não está pronto e se eu tenho só 2 folículos, talvez, ou só o EFSH natural, que já é alto, talvez já seja suficiente e o resto vai ser perdido ou pode até prejudicar o crescimento se os níveis terminam sendo muito, muito altos. Mas a ideia é sempre aproveitar, individualizar para essa paciente que tem EFSH alto, individualizar, colocar os níveis de EFSH onde eles têm que estar e fazer que se aproveite esse EFSH natural, que se aproveite de todos os folículos que ela tem. Sabemos que não são muitos, podem ser 1, 2, 3, 4, 6 também, mas não são aqueles 15, 20 de uma paciente com reserva ovariana normal e EFSH normal, pelo qual, em geral, não vamos utilizar aquela quantidade de medicamentos porque nós conseguimos identificar a necessidade antes de que isto aconteça. Dessa maneira, não prejudicamos, não alteramos e não usamos sem sentido os medicamentos demais. E aí Obrigado.